Renato, que negócio foi esse? Eu mostrei já com o Leopoldo Siqueira aqui no Alterado Esporte a loira endiabrada da Afonso Pena. A maluca da Afonso Pena avançou no cara, pegou ele de porrada depois arranhou o carro dele. O que aconteceu nesse B.O. na Afonso Pena, Renato? Tiagão, um furduço danado na Afonso Pena. Uma das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte ali bem próximo à Praça 7. O bicho pegou, a chapa esquentou, o bagulho ficou louco. Olha só, olha a loira ali, Tiagão. Ela estava absolutamente descontrolada, Renato. Descontrolada. E por quê? Eu explico para o telespectador da Alterosa Alerta. Tudo, de acordo com as nossas fontes, tudo seria uma briga por passageiros. Mas como assim, Renato? Não é táxi? É aplicativo? O que é isso? É o transporte clandestino. Atenção, autoridades! Olha o que está acontecendo aí. Esse pessoal faria o transporte clandestino da Serra, do aglomerado da Serra, para o centro de BH e vice-versa. O caminho de volta também. Ali na Praça 7, mediações, pega o pessoal, leva lá para a Praça do Cardoso, ali na Rua Sacramento, Hospital Evangelico. E aí, os dois estariam disputando o passageiro. E aí, caíram no tapa, na porrada. A loira ficou doida, Tiago. Aí a polícia civil chegou ali, ó. Ela só parou com a arma, né? Já parou só com a arma, senão o pessoal ia levar até o fim essa briga. O cara tá mostrando, ela quebrou o carro dele, arranhou o carro dele. Então, a disputa era por passageiros no transporte clandestino, em plena Praça 7, Renato? Em plena Praça 7, na avenida mais movimentada de Belo Horizonte. A Praça 7 tem de tudo um pouco, né, Tiagão? A gente sabe disso. Tem de tudo um pouco. E agora a gente tá levantando essa bola aí, pras autoridades. Como é que é isso aí? Tem um transporte clandestino aí, na tora, vamos falar assim no português rasgado, na tora acontecendo, briga por passageiro, porrada de acordo com as nossas fontes, inclusive, muitas vezes isso acontece e brigam até com os táxis de lotação. Que são os carros legalizados. Que são credenciados, né, que fazem aquele transporte. Lotação na Afonso Pena, subindo e descendo a Afonso Pena. Renato, você já imaginou, você pega esse clandestino com essa lourona aí? Chega lá em cima na Praça do Cardoso e fala, ei, loura, esqueci o dinheiro. Essa loura vai te dar um cacete, hein? Já fiz que é. Lá no meio do Cardoso. Alô, rapaziada da Serra. Serrão, querido. Grande abraço pra vocês. Agora, se fizer corrida clandestina, se for com a loura, já leva o dinheiro trocado, viu? Olha lá, se a loura te pega, se você não tiver o dinheiro trocado, a loura te pega, hein? O lourão te pega. E vale ressaltar que o outro rapaz ali, ele não agrediu a mulher, pelo menos nessas filmagens, ele se defende, que é diferente, né? Porque ela foi com tudo pra cima do camarada, ele conseguiu mais ou menos imobilizar ela ali, a polícia civil já chegou com arma e punho, botando moral, né? No final também chegou alguns policiais militares e isso tá acontecendo em plena luz do dia, na Praça 7, na Avenida Afonso Pena, Tiago. É, Renato, eu vou te contar, viu? A lourona dessa, brava, nervosa desse jeito, no clandestino ainda. É. Eu não entro não, viu? A lourona tava em dia brava, não é o que? E você viu, a muque dela é bruta, rapaz, você tá louco, ó, tô fora dessa. Ô, Tiago, e a gente sabe que a crise tá difícil, né? Que o bicho tá pegando pra todo mundo, mas o transporte clandestino é perigoso, né? Se dá um acidente aí, dá qualquer confusão, como é que fica, né? Então, fica a reflexão e a cobrança das autoridades, será que isso vai acontecer mesmo? Ninguém vai fazer nada? O transporte clandestino é perigoso, se for com a lourona no volante, aí é perigoso.